Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos começando aqui agora com a segunda parte da live do Felipe Amaral Vou dar uns minutinhos aí pra ele voltar e o pessoal entrar de novo E aí a gente continua com as histórias dele, um pouquinho o que ele pensa Tem o pessoal pedindo aqui umas histórias de vida pessoal que podem ser divertidas E a gente vê como a gente resolve isso Felipe, assim que você entrar, por favor, manda um oizinho aí pra mim Só pra eu poder saber que você já tá online e te chamar, ok? Porque vai entrando bastante gente, entra às vezes bastante pessoas de uma vez só E aí fica meio difícil pra eu selecionar aqui e achar você na lista de pessoas assistindo a live Bom, como eu falei antes, essa é a hora de vocês pedirem as perguntas, pedirem as histórias Mandarem aqui na interrogação que deve aparecer por aqui pra vocês Não sei exatamente onde, no meu tá tipo aqui Porque fica mais fácil eu ler as perguntas Quem mandou nos comentários, fica bem mais difícil de eu me organizar, tá bom? Vamos ver se o Felipe volta Já mandei ele entrar, já mandei pra ele conectar aqui, conectado Bom, estamos de volta Beleza, bom, Felipe Bom, essa segunda parte da live é um pouco mais sobre o que você pensa E eu vou, eu tenho tempo de trazer sempre alguns temas E eu, como não fiz dessa vez com você A live acabou em outro tema Eu vou abrir a live com aquele questionário Que eu acho que se você já viu as lives de todo mundo É um questionário simples, mas que eu tenho feito com todos E você não vai ser diferente Então, primeira pergunta Eu vou fazer do Brasil e da Europa Porque você conviveu recentemente nos dois meios Então, um cavalo do Brasil Que você queria montar Que tá em atividade hoje E um cavalo da história do Brasil que você queria ter montado Um cavalo que tá em atividade hoje Eu acho que o Chicago Da Kikala Frank Boa E um cavalo da história do Brasil que eu queria ter montado Uma boa pergunta essa Eu só não Eu tenho que notar Porque se não, fica todo mundo Resposta pronta É Essa O Chicago foi mais fácil Mas agora acho que da história do Brasil Eu não vou saber te dizer agora Não vou me lembrar de um cavalo que Porque todos os cavalos acabaram vindo pra Europa depois Então eles fazem parte Ah, não, mais ou menos Mas são cavalos montados brasileiros Você tem Eu vou falar alguns do passado Durkis Claro Não, claro Mas todos esses acabaram saltando na Europa depois Mas pode ser Esses cavalos que tenham voltado Entendi É Só o Balube que não vale Que o Balube só viveu na Europa Não O Kalei eu gostava de ver Mas realmente eu não queria ter montado ele não Ainda mais depois de assistir o Neco falar É verdade Eu não faço questão de ter montado ele não Eu acho que Bom, tem muitos cavalos Mas talvez o Aspen pela simplicidade dele Era um cavalo muito simples Parecia muito simples Não é um cavalo que eu convivi de perto Mas pelos vídeos parecia muito simples A Giovana está falando que você queria montar muito aeroátomo Eu acho que a Giovana Que Deus me livre Bom Agora passando para a Europa Um cavalo da Europa em atividade que você queria ter montado E um cavalo da história do mundo Aí Pode ser mais de um se for o caso Mas eu queria que você tivesse por quê Um cavalo da história do mundo Sem dúvida É o Balube Eu acho que devia ser Devia ser um feeling extraordinário Entrar na pista com aquele cavalo Devia ser realmente muito difícil De lidar com aquilo tudo Mas eu acho que devia ser um feeling Devia ser fora do normal Montar aquele cavalo Devia ser uma coisa E em atividade hoje? Em atividade hoje? Olha Vendo a Alice saltar aqui todo final de semana É difícil falar de outro cavalo Porque ela realmente Mas eu acho que a Alice Era o cavalo que eu teria hoje Maravilha Bom Aí tem aquela pergunta clássica Que é qual o seu concurso favorito? Sprouls Medals E no Brasil? No Brasil? No Brasil eu gosto muito de todos os concursos Gosto muito de saltar no Rio A época de Curitiba é muito boa Mas o Best Jump pra mim É o melhor concurso do Brasil Doido demais Qual o concurso mais difícil Que você já saltou? Qual a prova mais difícil que você já pulou? É o grande prêmio de Sprouls Com certeza foi o mais difícil Tava enorme Esse é o Unânime também Gostrosidade Todos os que eu falei Internacionais, nacionais Todos a hora que O concurso Prova mais difícil que eu pulou Sprouls Medals Algum Sprouls Medals Foi realmente Insaltável Você caminha a pista Você nem acredita Que você tá indo ali Porque realmente É... Tem alguma prova Que você queria ter pulado Você queria pular de novo? Alguma pista Que eu queria fazer de novo? É Mas refazer De outra maneira Refazer de outra maneira Ou reviver aquele momento De novo? Ah, escolha a sua Você tem a opção De ressaltar Uma prova que você fez Eu teria saltado de novo A segunda volta Do Panamericano De Toronto Que eu acho que Se eu saltasse de novo Talvez pudesse ter evitado Aquela falta E a gente Teria uma medalha Boa Eu vou Eu vou colocar aí Essa pergunta Que eu acho ela Um pouco Injusta com você Até pela idade Mas eu não tô aqui Pra ser justo Eu tô aqui pra perguntar Que é Dream Team do Brasil Na sua opinião Não vou botar data Não vou botar tempo Vou botar inatemporalidade Justamente pra não colocar Numa situação Onde Claro São todos seus amigos Todos os cavaleiros Estão aí perto de você E Não, mas O Tóquio agora Tá muito longe Não, mas não tenho Dificuldade nenhuma Pra responder isso Eu Com certeza Rodrigo Combalo B Eu vou falar dos conjuntos Melhor aí Porque pra mim São os conjuntos Que fazem Sem o cavalo Não tem cavaleiro nenhum Então pra mim É o Rodrigo Combalo B O Pedro Com cabre Com certeza Sem dúvida O Marlon Com clown E E E E E E o Neco Com o cavalo Que ele saltou No Mundial De 94 Que uma vez Que eu conversando Com o Guilherme Matar É um brasileiro Que Que mora aqui Que é formador De cavalos Aqui Excelente cavaleiro Ele me falou Ele assistiu Esse cavalo Saltar Um cavalo Que se chama Schumann E numa conversa Com o Neco O Neco Era o cavalo Que ele queria Se ele pudesse Escolher um cavalo Pra montar Mais uma vez Parece que seria Esse cavalo Então Esse cavalo Schumann Era um cavalo Realmente muito bom Então seriam Esses quatro Boa Isso sendo injusto Com vários outros Cavaleiros Que montaram No Brasil Mas só pode quatro Então sempre Vão ficar alguns fora Mas Tiveram vários cavaleiros No Brasil Alfinete Filipinho Tem vários cavaleiros Que eu realmente Que eu admiro muito Por exemplo O Filipinho Azevedo A maneira como Ele A maneira como Ele bota os cavalos É uma coisa Realmente inacreditável Porque Uma vez eu vi Ele treinar Uma égua Na casa dele E essa égua Dois meses depois Veio pra mim E eu não consegui Saltar uma prova De um metro e dez Nela E eu me lembro Tinha essa A égua chamava Carreira E eu vi ele saltando Um galope Uma facilidade A maneira que ele Entrava no movimento Dela Eu acho que Se eu tivesse Que escolher um cavalo Um cavaleiro Com mais harmonia No movimento Do cavalo Seria Seria o Filipinho Seria o Acho que seria O cavaleiro Que mais Ele salta um cavalo Que parece que ele está Que o cavalo está saltando Em liberdade Essa é Essa é Pra resumir O que eu O que eu acho Parece que o cavalo Não tem Não tem ninguém em cima Ele entra no movimento Sou de bola Felipe O que mais mudou Na sua equitação Depois que você Se estabeleceu Na Europa Nossa A gente vai ter que fazer Uma live de muitas horas Não Mudou muito Mudou Todo mundo muda O tempo todo Eu acho que Quem para de evoluir Não vai chegar A lugar nenhum A gente tem que estar A cada treino A cada Acho que A minha teoria É que Toda vez que você Vai treinar Eu acho que Eu ia ficar Eu ia ficar Muito decepcionado Se eu não sentisse Que alguma coisa Melhorou todos os dias Porque todos os dias Eu treino Pra melhorar Então Acho que Não tem como Falar uma coisa Que mudou Nesse tempo Acho que É uma série de coisas Que vem mudando Todos os dias Todos os dias Vem se adaptando melhor A cada cavalo E é um problema Que você não conseguiria Resolver antes Que você consegue agora Então Acho que Não tem uma coisa Que eu possa Falar Show Uma das coisas Que a gente tem Que eu tenho batido Bastante na tecla E eu não quero fazer A mesma pergunta Pra você Que é um pouco Qual a importância Do trabalho de plano Pros cavalos de salto Eu acho que é uma pergunta Que você pode responder Mas eu quero Levar a pergunta além Porque uma das coisas Que tem também Falado bastante É que é isso É que o europeu Toma muito mais cuidado Com o plano E com a conexão Do que o brasileiro Que o brasileiro É muito mais talentoso Do que trabalhador Por assim dizer E eu estou usando A termo trabalhador Não pejorativamente Eu queria saber Se você concorda E justamente O que você acha Do trabalho de plano Se mudou pra você Com o Jôs Ou com esse tempo Que você está aí A preparação física E de plano Dos seus cavalos Eu concordo Eu concordo Com essa teoria Não que No Brasil Não se saiba Trabalhar um cavalo Mas que Que são muito talentosos No Brasil Tem muito talento Muita Você olha O Sul-Americano Da juventude As pessoas montam Muito bem E o Brasil Sempre teve Não só o Brasil América do Sul Argentina também No Uruguai também Tem muitos cavaleiros bons Muito talentosos E eu acho que Às vezes Acabam confundindo Esse talento Com já ter tudo pronto Com achar que Pode resolver Dentro da pista E que tudo se resolve Dentro da pista E eu não acredito Muito nisso Que tudo se resolve Dentro da pista Eu acho que Dentro da pista É um reflexo Do que você faz Todo dia Só reflete Dentro da pista Não tem Não tem como Resolver muito Você pode Resolver Uma vez ou outra Mas sempre Você não vai Não vai resolver Então O trabalho de plano É de extrema importância Eu não digo Eu não digo Adestramento em si Porque o adestramento Depende Eu fiz muita aula De adestramento Desde novo A minha tia Fazia adestramento Então eu fiz Ela já me dava A aula de adestramento A irmã do meu pai E depois Aqui em 2018 No ano que eu fui Para a Copa do Mundo Eu passei esse ano Também tendo aula De adestramento Uma vez por semana Mas eu não acho Que se encaixa Todos os cavalos Os cavalos Talvez com mais sangue Os cavalos mais sensíveis Mais delicados Eles acabam piorando Com aquela Você forçando Aquilo ali Todo dia Eles acabam piorando Então é um trabalho Claro Que é um trabalho Direcionado Para cada tipo de cavalo Acho que cada cavalo Cada cavalo Reage melhor Com o tipo de trabalho E o Joss Ele realmente Ele realmente É um cara É um cara Fantástico Ele conhece muito Da anatomia do cavalo Ele conhece muito bem O cavalo E a aula dele Eu tenho aula com ele Há muito tempo 2014 2015 Eu fiquei tendo aula com ele Durante esses dois anos E Além de montar Com o Rodrigo Porque Eu esqueci de falar Nessa parte também Que quando eu vim Em 2015 Foi por um convite Do Rodrigo Ele me convidou Para ir para a casa dele E ele foi Ele foi sensacional Comigo Ele Eu fiquei montando Dois anos com ele Ele me ajudou Em tudo que ele pôde Ele Ele me botava Nos concursos Ele me treinava Ele estava no meu dia a dia Ele olhava meus cavalo Ele via O que tinha que fazer Que eu acho Que é uma grande diferença Também do Brasil Para a Europa Porque no Brasil A maioria das pessoas Estão acostumadas A chegar no clube E já ter o cavalo pronto Não é uma questão De não querer Ou não fazer É uma questão De não estar acostumado Mesmo Eu acho que Não é a cultura Do brasileiro Ir nas cocheiras E olhar E saber do cavalo Eu acho que Quanto mais você está ali Com o cavalo E quanto mais você Convive com ele Melhor você consegue Sentir ele depois E ver o que ele está Precisando Sentir o que ele está Realmente sentindo Então isso te ajuda Então uma O que acontece muito Aqui na Europa É que você vê As crianças cuidando Dos seus próprios cavalos Dos próprios pôneis E eles têm essa cultura De convívio com o cavalo Então o Jos Também Nesse sentido Do Rodrigo E do Jos Eles têm esse Convívio com o cavalo O Rodrigo me ajudou muito O Pedro Vênes Também me ajudou muito É um cara do cavalo Também O Marlon O Marlon É um bom exemplo Desse Talento Que a gente falou O Marlon Eu vejo ele saltar Desde que ele era Mirim Talvez E ele sempre foi Muito talentoso Mas se você vê O que ele trabalha É uma coisa inacreditável O que ele O que ele tenta Todo dia Melhorar Ele é realmente Um cara Muito esforçado Então está aí Uma prova Ele é uma prova De que o talento Não é tudo Que se ele não fosse O esforço Todo dele A vida inteira Ele não estaria Onde ele está hoje Então ele é um bom Exemplo De que talento Não é o suficiente Boa Só porque eu perdi Ali no raciocínio Eu estava com uma pergunta Na mente E ela foi embora Ela já vai voltar Enquanto ela vai voltar Eu vou pedir uma das histórias Que tinham mandado aqui Que eu não entendi nada Então eu vou Já dar essa saída Para você Porque assim Como muitas Eu estou pedindo Para a galera pedir histórias E tem uma galera Que não tem noção Se a história Não fizer sentido Não responde Não precisa perguntar Não tem problema nenhum Você fala A história realmente não é Mas parece que tem Uma chicotada Do Jean Maurice É Em Barcelona Em Barcelona É Não É Essa É uma história curta Mas É Me Pode ser engraçado O Cartoges Não faz falta em Rio Nunca Ele não pisa No Rio Nunca Então A gente foi a Barcelona E eu fiz Quatro pontos no Rio E aí Eu estava na cocheira Eu estava muito puto Realmente Desculpa Com o perdão da palavra Eu estava realmente Eu estava Eu não estava Ok com aquela situação Eu estava E aí Eu estava Olhando o vídeo E falei Eu nunca Eu nunca fiz falta no Rio Com esse cavalo E aí estava todo mundo ali Provavelmente foi o Luca Que O tratador do Pedro Que pediu E aí o Jean Maurice Pegou um chicote De adestramento E Deu uma chicotada Mas bem forte Realmente Nas minhas costas Eu não entendi nada E ele falou Isso é para você lembrar A próxima vez Que você montar Dessa maneira para o Rio Ele era nosso técnico Na época Mas ele me deu Uma chicotada Realmente Que toda vez Que eu vou para o Rio Eu me lembro Dessa chicotada agora Você montou mal Para o Rio Foi isso? É Eu cheguei devagar Eu cheguei muito confiante Eu cheguei com certeza De que ele ia passar Então Eu não ataquei o Rio Eu montei como Eu tinha certeza Que ele ia passar E ele não passou Mas Eu não sei Se eu fiquei mais puto Com a chicotada Ou com a falta no Rio Realmente Não foi Não foi agradável Uma outra história Que tinham falado aqui Enquanto eu estou tentando Lembrar Qual era a pergunta Que estava na minha mente Que era uma pergunta Ainda sobre o tema Estavam contando Que na clínica do Teixeira Pode ser? Na clínica do Vitor Você ficava trancado No CPL No CPL Ninguém tirava você Do trailer do seu pai É E aí a galera ia lá A galera ia lá Bater no trailer Para me chamar Para as atividades Que tinham lá Eu saia Só na hora de montar Pegava meu cavalo Eu tinha um manga larga Nessa época Eu montava um manga larga Eu chamava navar E eu ia lá Eu sempre fui muito tímido Eu nunca gostei muito de Eu nunca gostei muito de Eu não socializava muito não Então Era mais difícil Sair do trailer Eu saia na hora de montar Que era o que eu Onde eu estava confortável Então montava E voltava para o trailer Outra coisa Que tinha falado aqui Acho que o Antônio Que pediu essa Parece ter um futebol Com os argentinos No sul-americano Ah é Foi no sul-americano Que eu ganhei essa No Chile Em Santiago Eles foram fazer um jogo No Um dia antes De começar o concurso E aí a gente fez Na pista de grama Fizeram um gol de cada lado E começou Começaram os brasileiros Jogando E aí começaram a chegar De outros países E aí E eu sempre fui pequeno Eu sempre fui mais baixo Do que as outras pessoas Da minha idade Então Aí a gente começou a jogar E acabou ficando Argentina contra o Brasil E eles começaram A me bater bastante Assim Eu estava apanhando bastante E aí Meu pai Muito saudável E aí Eu não sei se você conhece As histórias do meu pai Meu pai passou Dois anos da vida dele Quando ele era novo Ele passou dois anos No Japão Lutando E ele sempre foi muito esquentado Ele E ele luta Ele brigou a vida toda Então ele viu Que estavam me batendo E começou a Aí entrou no jogo Ele E era um Era um pessoal mais velho O pessoal Ian Heider e Junior Ele entrou no jogo E aí o jogo começou Ele tocava Ele era do time do Brasil Ele tocava a bola Para os argentinos Ia lá E dava uma entrada Bem Bem Nada Então virou E aí aquilo ali Virou uma pancadaria No final E aí no final Estava meu pai Correndo atrás De um cara E ele gritando Não, pelo amor de Deus Eu não sou argentino Eu sou chileno Eu sou chileno Pelo amor de Deus E pulando para fora da pista Então Que delícia Acabou Que infância boa Bom Voltando ao mundo dos cavalos Eu lembrei Do que eu queria perguntar Uma das coisas Que eu acho Que eu me surpreendi Um pouco Com a Europa E eu tenho perguntado Isso agora Para todos os cavaleiros Internacionais Que eu falo É com a rotina Dos cavalos Essa coisa Que os cavalos aí Saem duas Três vezes por dia Sai uma hora Para trabalhar Sai outra hora Para fazer Exterior Sai uma hora Para Epiquete Ou vai para o andador Isso é real também Com os seus cavalos Já era isso no Brasil Quando você esteve aqui Ou você acha Que isso é uma coisa Realmente Que a Europa tem De diferencial E por que que fazem Por que que no Brasil Não faz Não, já era Sempre foi Sempre foi Um costume Para mim Até porque No começo Meu pai me obrigava A tirar meus cavalos Da cocheira Então eu me acostumei Com isso Que os cavalos Não podiam ficar Dentro da cocheira Então meus cavalos Sempre saiam Uma vez para caminhar Uma vez para ir No piquete Outra vez para trabalhar Então meus cavalos Sempre saíram Três vezes Por dia da cocheira E continuam saindo Igual hoje em dia De manhã Ou eles vão para a esteira Ou caminhão na mão Dependendo do cavalo E depois eu monto E logo depois Eu montar Eles vão para o piquete Com 15, 20 minutos Mas eles vão todos Todos saem Três vezes Por dia da cocheira Mas já era um costume Meu E já sempre foi Mas eu tive a sorte De como eu falei No começo De eu ter nascido Dentro das cocheiras E já ter uma estrutura Toda pronta Então eu convivi Muito com os cavalos E me acostumei Com esse dia a dia Isso me facilitou muito Quando eu cheguei aqui Isso foi uma facilidade Que eu tive Que eu já estava acostumado Com esse dia a dia Genial Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Eduardo Não entrou a pergunta Não entrou a pergunta Vamos tentar de novo Eduardo Menezes Está pedindo para você Contar do treino Do jogo Para o Pan-Americano De Toronto Também com o Gilmar Ruiz O Gilmar Ruiz Ele O Cartoy Ele tem Ele morde muito Ele tem um Ele tem um Ah que bom Que você avisa Eu estava lá Tirando foto dele Bem de novo Vamos saber E para trotar ele É muito difícil Para treinar ele Para inspeção Quando você começa A trotar Ele te morde Empina É um caos E ele fazia a gente Treinar todo dia Mas ele realmente Não melhora Quanto mais você trota ele Mais ele se irrita Ele vai piorando Quanto mais você vai insistindo Ele vai piorando E eu tentei falar isso Para o Gilmar Ruiz Treinando para Toronto E aí Ele pegou O jog é o trote O jog é a inspeção veterinária E aí ele falou Espera aí Que agora eu vou Estava todo mundo lá Espera aí Que agora eu vou te mostrar Como é que se trota um cavalo E ele pegou Deu dois trancos no cavalo Ali Girou para um lado Pegou o chicote Deu uma Deu uma de machão E saiu trotando No quarto passo O cavalo deu uma mordida No ombro dele Que quase arrancou O casaco dele E ele já parou De trotar ali mesmo Voltou Me entregou E falou Realmente Não precisa trotar ele Pode trotar lá Só no dia E aí No dia Da inspeção Me deixaram Por último Porque vai Por equipe E aí Ficou todo mundo Esperando lá Para filmar O meu trote E acabou Que estavam tirando Foto na frente Ele prestou atenção Nos fotógrafos E não fez nada Trotou bem Dei só Então no próximo jog dele Você me avisa Que eu fico na frente Não tem problema Tirando foto Tirando foto dele O Cartóis Bom Qual que é a ideia Do Cartóis Para reprodução Você já montou Algum filho dele Você já conhece Algum filho dele Como é que estamos Pensando nesse lugar Na reprodução Do Cartóis Agora Olha Eu acho que o Cartóis Vai ser um Excelente garanhão Eu sou suspeito Para falar Que eu gosto muito dele Mas ele vem De uma linha materna Muito importante Ele Ele tem um irmão inteiro Na verdade A mãe dele Teve três filhos E os três filhos Saltaram 1,60m Ele tem um irmão inteiro Que se chama Colter Que foi um garanhão Que saltou por Portugal Muitos anos Que teve muito filho bom Aqui na Europa E eu Eu montei Eu montei Alguns filhos dele No Brasil Uma Que eu Que eu iniciei Lá no Aras Eu e o PP Na época Que o PP Estava montando Lá no Aras E era a égua Que o PP Mais gostava Que era a filha Do Cartóis Que a gente Vendeu Para o Lucas Mesquita Na égua Tordilha Que salta muito bem Eu montei Em dois Três grandes prêmios E fui bem Nos três grandes prêmios Na Santo Amaro No Agromen Em Campinas Acho que eu fiquei Sexto Terceiro Sexto Alguma coisa assim Uma égua Do Fefo Que agora Eu não estou me lembrando A Hannah Exatamente A Hannah É filha do Cartóis Então Eu montei A Hannah Eu montei Alguns filhos dele Que eu gostei muito E eu crio Bastante Eu crio Aí no Brasil Eu tenho Uma criação Pequena Mas tenho E eu acredito Muito nele Eu acredito Que ele vai ser Um granão Ele vai dar Muito filho bom Show de bola Vamos ver Tem uma pergunta Aqui Que é do Não sei quem é A pessoa Chama Gematar 73 Que fala um pouco De patrocinador Eu não vou fazer A pergunta dele Até porque Eu acho que É muito específica Mas eu acho que Dá pra gente Falar um pouquinho Disso Você contou um pouquinho Que você teve a sorte Lá do Pai da Tereza Depois você teve A Roberta A Noemi Você Claro que sorte A gente usa É uma palavra Que a gente usa Pra fugir um pouco Da desculpa Do talento Em contra Oportunidade Que só sorte Às vezes dá sorte E se você não Dê talento Você não mantém Mas Aqui no Brasil A gente tem pouco A cultura do sponsor Como se tem Na Europa Por que que você acha Que a gente tem Tão pouco essa cultura E o que que a gente Pode pensar em fazer Pra ter mais sponsors No Brasil Pra ter mais patrocínio No Brasil São poucos Cavaleiros brasileiros Que tem A oportunidade De ter um 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 apoiador Efetivo por trás Eu acho Eu acho que Primeiro Da cultura O brasileiro Não tem muito Realmente essa cultura Ou talvez E talvez também Um pouco da falta De De bons concursos No Brasil Hoje em dia Porque Na época Que tinham bons concursos Aí no Brasil Bem antigamente Na época Que ia talvez E o que eu acho Muito importante Da fronteira Até que eu falei Aquela vez Das fronteiras Estarem abertas Que o Hugo Simons Saltar aí Que uma vez Ganhou o grande Prêmio do Rio E talvez Eu não sei se é A mesma época Mas nessa época Tinham muitos Muitos patrocinadores No Brasil O Filipinho E a Bete Açaf Montavam os cavalos Do Pedro Valente Tinha muito Essa cultura No Brasil Antigamente Agora fazendo Uma recapitulação Mas tinha realmente Essa cultura Mas eu acho Que a falta De bons concursos Acaba tirando Um pouco O glamour Da vitória E desestimulando A compra De cavalos De manter Os cavalos Com os cavaleiros E eu acho Que essa falta De concurso Atingiu mais O Rio O Rio Está bem Caído Hoje em dia Está bem Acho que Não só Pela falta De concurso Mas a restrição Também Da entrada Na IPA Da IPA Bem fechada A falta De concurso E incentivo No interior Do Rio São umas coisas Que é onde Sempre teve Mais a cultura De patrocinadores Com cavalo Para os cavaleiros No Rio Eu acho que Sempre teve mais Do que em São Paulo Fábio Leva Sempre teve bons Patrocinadores Sempre fez um excelente trabalho O que aconteceu Isso não é a minha opinião Mas é um pouco O que eu vejo É que quem tem patrocinador Quem tem O patinho O patrocinador Porque não é que Tem poucos O Fábio Leves Continua tendo Um sponsor Exatamente Você tem sponsor O PP tem sponsor O Pedro Vênes tem sponsor Todo mundo que tinha Um sponsor Saiu do Brasil Exatamente Eu acho que Pela falta de concurso Realmente Pela falta de Porque A pessoa que tem Um cavalo com você Ela quer um pouco mais Ela tem um cavalo Com você Para você tentar Uma vaga Para você tentar Uma vaga Numa equipe Para você saltar Uma Copa das Nações Eu acho que Com a falta de concurso No Brasil As pessoas acabam Desestimuladas Como é que ela Vai investir no que Não tem prêmio Não tem estímulo Para nada A pessoa vai comprar Um cavalo Para ficar saltando Ali no quintal da casa Não vai Essa é uma pergunta Que claro que Ela é extremamente pessoal E eu acho que Tem outras coisas Que entram Na conta Mas se a gente Tivesse as seletivas No Brasil ainda Para formar Aquele short group Para ir fazer Uma gira na Europa Para uma vaga Na Olimpíada No PAN Nos campeonatos Ou mesmo Uma vaga Efetiva Para o Brasil Você acha Que talvez Você Ou o PP Ou outros Cavaleiros Tenham ficado aqui Olha Não vou botar O PP não Porque o PP Tem que perguntar Para ele Mas vou perguntar De você Claro Então Eu ia falar Justamente isso Eu posso falar Por mim Mas Mas eu adoraria Estar no Brasil Hoje E estar saltando Em alto nível Adoraria Eu acho que Eu posso até Eu acho que Todos os brasileiros Que moram Fora do Brasil Eles não vêm para cá Porque eles gostam Da Europa Eles vêm para cá Porque eles querem Estar em alto nível Então A gente gosta Realmente do Brasil A gente gosta De estar no Brasil Então eu acho que Se tivessem concursos De alto nível No Brasil Mesmo que a gente Não morasse lá A gente com certeza Ia saltar Felipe Eu esqueci de novo A pergunta que eu ia fazer Eu vou lembrá-la Daqui a pouco Porque eu estou bem Hoje Estou com a memória Muito afiada A gente falou Dos campos Concursos no Brasil Falou dos patrocinadores Falou de morar No Brasil E não morar Eu não vou lembrar A pergunta que eu queria fazer Daqui a pouco ela volta Eu vou pular então Para uma pergunta Do público Porque assim me ajuda Essa é uma pergunta Eu acho ok Como é que você mantém A forma física Se você faz exercício Além de montar E se acha importante A parte física Para o atleta cavaleiro Então novo Eu nunca fiz Nunca tinha feito Nunca tinha nem pensado Meu pai sempre pegou Muito no meu pé com isso Ele sempre Ele sempre quis que eu fizesse Meu pai é muito atleta Ele corre Pedala Não fez triatlo Ele sempre foi muito atleta Então ele sempre queria Que eu fizesse tudo E eu acabei Não fazendo nada A vida toda Eu achava que nunca Ia ter problema Sempre ia conseguir E com esse problema Do coronavírus agora É que a gente fica Muito tempo em casa Acabei ficando Muito tempo em casa E acabei começando Então e agora Eu estou até gostando Faço todo dia Faço Chego Acabo de montar Eu faço todo dia Comecei um treino E estou me sentindo melhor Realmente para montar Faz diferença Pessoal Aqui está aloprando Fala que você é Pura pizza Batota frita E pete gato Realmente a minha alimentação Não é das Não é das melhores Não sou muito Sou muito exemplo De alimentação Ah essa pergunta Marina está fazendo É uma pergunta que eu faço Geralmente Eu não perguntei Porque essa pergunta Ela meio que está respondida Leite com Todd Que não pode Mas é um pouquinho assim Qual o cavalo mais marcante Da sua carreira O cavalo O moneymaker Que eu tenho chamado Com os gringos Que é o cavalo Que está sempre no prêmio E um cavalo Que você queria Poder montar de novo Dos cavalos Que você já montou O cavalo mais marcante É o Cartoges Com certeza Por todas as portas Que ele me abriu Eu acho Que um cavalo Que está sempre no prêmio Eu espero que ele esteja Por muito tempo Sempre no prêmio É o germânico É um cavalo muito competitivo Que é um cavalo Que você pode ir na prova De 1,45m E galopar E ele é competitivo E depois você pode ir No grande prêmio E ele continua sendo competitivo Então ele é um cavalo E um cavalo da minha carreira Que eu queria montar agora Seria o Dante Eu queria ter ele de novo Nas minhas cocheiras Eu queria ter ele de novo Tá bom, Felipe Eu não estou conseguindo lembrar Da pergunta que eu ia fazer Ela talvez volte amanhã Talvez ela não volte mais Mas tem uma pergunta Tem uma parte Que eu acho muito importante De falar E eu acho que Você é muito jovem Você é mais jovem que eu Você deve estar com o que? Os 27, 28? 29 Um pouco mais novo que eu Mas eu acho que De qualquer maneira Você tem uma história Muito bonita Muito traçada E muito decidida E eu queria que você deixasse Um recado Para essa nova geração Para essa galera Que está Que hoje tem 12, 13, 14 anos Está assistindo Prova Sentado Na Ípoca Paulista Almejando ser Um cavaleiro de grande prêmio Almejando ser Um Ser parte Integrante De uma equipe Olímpica Eu acho que Que os obstáculos Vão aparecer Sempre na vida De todo mundo Independente De onde De onde você seja De quem você seja Os obstáculos Sempre vão aparecer Mas você tem que estar Sempre Se você realmente Quer isso É o que você deseja Você tem que estar Sempre pronto Para passar esses obstáculos Da melhor maneira possível E olhar lá Olhar sempre lá Para o final Para ver Onde está o seu objetivo E que se você não desistir Com certeza Você vai chegar lá Eu gosto de uma frase Do Michael Phelps O Phelps é um atleta Sensacional Então eu leio um pouco Sobre ele Eu gosto de uma frase dele Que ele diz Que tudo é possível Desde que você Dedique todo o seu tempo Seu corpo E a sua mente Então eu acho que É mais ou menos isso aí Se você se dedicar 100% àquilo ali Não importa quem você seja Você vai chegar No seu objetivo Maravilha Felipe Queria agradecer Imensamente você aí Eu sei que agora Está realmente tarde Na Europa Deve ser o que Você está exatamente aonde Eu estou Perto de Bruxelas Waterloo Eu moro Estou na Bélgica E aí alguém tinha perguntado Também em alguma Acho que na outra live Eu acabei não fazendo a pergunta Eu lembrei agora dessa Você está trabalhando Com comércio? É Eu não Eu não Claro A gente tem que fazer Um pouco de comércio Não é muito a minha área Não é o que eu Realmente gosto de fazer Eu prefiro O que eu gosto de fazer São os concursos Mas a gente tem que Fazer um pouco de tudo Como eu falei Eu tenho Dois, três alunos Também Faço um pouquinho De comércio Mas não é Não é realmente O que eu procuro Eu procuro mais A parte do concurso Show de bola E claro que Antes de acabar a live A pergunta voltou E é o seguinte Melhor Uma das coisas Que eu acho curioso E a gente falou disso Um pouco na outra live No comecinho Você é Concursista Você não é Você se foca Em ser concursista Você acha que Você está abrindo mão De ter às vezes Mais dinheiro Ou de ter Eu não sei se vai fazer sentido O que eu estou querendo dizer Mas é comum O cara ter Trinta cavalos na cocheira Vinte alunos Dez cavalos próprios Cinco Não sei o que Para poder ter um padrão De vida maior Para poder ter um Não sei se é padrão Se é qualidade Se é só questão financeira E aí depois falar Mas eu queria ser só concursista Você acha que é uma Concessão que você faz Eu prefiro ter menos cavalos E teoricamente Menos renda Para poder ser concursista Ou você acha que não Que na verdade É uma questão Ou você acha que você tem Que a verdade Não vou falar que a renda Não muda Mas não sei se você entendeu A lógica Entendi Entendi Eu acho que eu posso Te responder isso bem Porque Quando eu estava Eu estava no Brasil Eu tinha 35 ou 40 cavalos Nas cocheiras No Premier E eu vi que realmente Não era Não era aquilo ali Que eu estava Eu tinha mais aluno Eu tinha um monte de cavalo E realmente Não tinha nada a ver Com o que eu queria Eu tinha uma vida Realmente muito mais Confortável no Brasil Até porque Estar no Brasil E a renda Era muito maior Mas não era uma coisa Que realmente me atraiu O que eu gosto O que eu gosto mesmo É concurso E disputar vaga Para os campeonatos E aprimorar E crescer todo dia E estar aqui Aprendendo Para depois Para depois um dia Poder compartilhar Com outras pessoas Também Tudo que eu Que eu vier Aprender Durante a minha carreira Eu quero Poder no futuro Com certeza Compartilhar Tudo isso Que o esporte Vem me dando Porque o esporte Tem sido bem Generoso comigo Então depois Eu tenho que compartilhar Isso com outras pessoas Eu acho legal Falar disso Porque Existe uma ilusão Na minha opinião E eu Confesso que eu não conheço A sua casa na Europa Não conheço a casa do Marlon Eu não conheço as casas Dos cavaleiros Mas existe essa ilusão No Brasil De que quem está na Europa Eu vou usar É rico Como uma expressão Mas assim Vive como rei Na verdade Vocês tem milhões aí Então E eu tenho a impressão De que é uma ilusão De que na verdade Não Você tem uma vida Às vezes mais simples Do que você teria no Brasil É que você está no polo Do hipismo Então os concursos Estão mais perto Exatamente Não Se eu Se pudessem Me perguntar agora Se você Se os concursos Que tivesse Se você pudesse Disputar a vaga Se eu pudesse Ter os treinos Que você tem Se você pudesse Ter o Josh Te treinando Não tenho a mínima dúvida Que eu estaria no Brasil Hoje em dia Acho que A maior vontade Que eu tenho É de estar no Brasil Perto da minha família Perto do Com os melhores concursos Com os concursos De alto nível Disputando vaga Para os campeonatos Estar no seu país É realmente Fora do Seria incrível Mas Realmente Não é Não é Não é Não é Não é Uma vida muito fácil Você vem pra cá Eu acho que Ninguém escolheria Assim Por livre Espontânea vontade Ah não Vou me mudar Vou sair aqui do Rio Vou morar na Bélgica Agora Não é uma Não é uma mudança É muito fácil Mas É aquela Aquele ponto do objetivo Né Se você tem Que quer seguir O teu objetivo Eu tenho Eu tive a sorte De chegar aqui E ser muito bem Acolhido Por quem já Por quem já Estava aqui Eu morava Perto do Rodrigo Do Pedro Do Cássio O Marlon Sempre Sempre que eu posso Eu vou na casa dele E a família dele Toda lá O Filipinho Eu tenho uma amizade Muito grande Com o Filipinho Então sempre que eu posso Também vou na casa dele E sou muito bem recebido E sou muito bem recebido A gente Ia ser chato Mas queria agradecer Imensamente A sua participação A sua paciência Ter topado Fazer nesse horário Quase Criminoso Que eu te pedi Para entrar E bom Desejar uma boa noite Para você aí Boa sorte Que em breve A gente possa estar Unidos novamente Eu fazendo Aquilo que eu faço Melhor um pouco Do que Entrevistar Embora Não, mas está ficando Cada vez melhor Assim espero As entrevistas Têm sido muito boas É o treino, né? Quem sabe A gente já percebe Filipe, muito obrigado Obrigado a todo mundo Que participou Queria agradecer de novo Que eu às vezes esqueço Mas a gente não pode Deixar de agradecer A Lucky U E a Maluzinha Malucuri Com o canal do Hipismo Em Mundo Ípico Que estão dando uma força imensa Na divulgação Hoje a gente tem um arquivo No canal do Hipismo Surreal Eu acho que a gente Nunca teve Na história do esporte Um lugar Com tanta Informação Para quem está Com paciência De assistir Então queria agradecer A elas E mais uma vez Agradecer a você E a todo mundo Que participou aí Eu que agradeço Pela oportunidade De estar mais perto De todo mundo aqui E estamos juntos Muito obrigado Estamos juntos Boa noite E gente Até amanhã Três da tarde Aqui do Brasil Três da tarde Três da tarde No Brasil Oito da noite Centro Europa Central O Jan Simons Que é o cara Que faz o trabalho De plano ali Com o Marlon Hoje Trabalha para o Ludo Eu acho que é um cara Que vai dar uma informação Bem legal E Espero todo mundo lá Tchau Valeu Abraço 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 Tchau 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 Tchau